Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do Credicar Zero, agora internacional Hoje, por volta das duas, duas e meia, foi o lançamento oficial no site do Credicar Zero e eu estava lá na convenção, junto com a Credicar do grupo Itaú hoje falando sobre o lançamento desse cartão, muito bonito por sinal, a gente pegou na mão foi passado um por um, para a gente poder acompanhar o cartão e a nota que foi dada para nós, para a imprensa, sobre o lançamento do cartão Credicar Zero é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal, hoje para a imprensa foi dado esse brinde aqui, prepare-se para zerar o melhor da vida prepare-se para zerar o melhor da vida aí dentro da caixinha vamos ver o que tem aqui vamos abrir a caixinha, e aí temos essa carteira aqui essa carteira aqui, do Credicar Zero, que veio para nós aqui da imprensa para poder, um mimo na verdade, um mimo de presente aí do Credicar Zero vamos então a nota que foi dada pela Credicar Zero mas antes eu quero mostrar para vocês um pedacinho da convenção como que foi o lançamento oficial do Credicar Zero boa tarde pessoal eu cheguei agora, então não sei se você já tinha falado então eu tive três perguntas aqui que o pessoal do canal perguntou eu sou o Leandro, do canal Alta Renda o Leandro, do canal e o Leandro, do canal e o Leandro Vira um pedacinho do vídeo? então agora vamos para a nota que foi dada para nós somos influenciadores digitais então vamos ver a nota que foi dada para a gente o Credicar Zero agora é internacional com designer diferenciado e colorido o cartão traz ainda mais benefícios gratuitos para os clientes em maio de 2018, seis meses após o lançamento do único cartão que reúne benefícios e zero de anuidade o Credicar Zero comemora a marca 1.8 milhão de pedidos lançando sua versão internacional além disso, o produto contará com um designer totalmente inovador com a versão vertical do cartão o Credicar Zero é um produto em constante evolução e estamos trazendo novos parceiros, novos benefícios e agora nossos clientes poderão usar seus cartões em qualquer lugar do mundo afirma Fabiano Dourado, diretor do Itaú Unibanco mais uma novidade é o lançamento da loja de benefícios do app Credicar que possibilitará acesso a benefícios exclusivos de até R$ 125,00 em uma única compra podendo chegar a mais de R$ 500,00 os benefícios serão válidos para os produtos dos sites de parceiros entre essas parcerias estão a Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Natura, Netchoice, Zatim além de outros que chegarão nas próximas semanas o Credicar Hall, a casa relançada em abril todos os clientes Credicar, inclusive o Credicar Zero contam com acesso à venda antecipada 15% de desconto nas compras de ingressos e guichês e entradas exclusivas acompanhando as inovações tecnológicas os clientes Credicar Zero já podem usar a Apple Pay em suas compras, somos o único cartão com anuidade zero compatível com o sistema Acrescenta Dourado outro diferencial do cartão é a atribuição do limite que é feita de acordo com o perfil de cada cliente o limite inicial oferecido pela Credicar é entre R$ 1.000, o mínimo e o máximo R$ 35.000 então é bem legal essa nota aí porque muitos clientes e inscritos do canal falam Leandro, qual é o limite mínimo que o Credicar dá para os seus clientes? R$ 1.000 e o máximo R$ 35.000 isso no cartão Credicar Zero Internacional a novidade será anunciada no filme publicitário Mochilão que vai entrar logo nas mídias vocês vão verificar o Mochilão que é um vídeo que o Credicar Zero preparou e o Credicar Zero Internacional estará disponível a partir de hoje dia 10 de maio eu estou colocando o vídeo agora dia 11 de maio eu gravei dia 10 de maio então no dia de hoje, dia 10 de maio está sendo lançado então o cartão Credicar Zero Internacional lembrando que para fazer saque em dinheiro com o seu cartão Credicar Zero será cobrada uma taxa de R$ 10,00 para saques no Brasil e R$ 20,00 para saques fora do Brasil saques internacionais não será cobrado em dólar será cobrado em saque em reais R$ 20,00 por saque está entendido? aí vocês estão me perguntando Leandro, e sobre o Mastercard Black Credicar que também foi lançado? por enquanto é um convite que está sendo enviado aos seus clientes e nós vamos falar aqui no canal também sobre esse lançamento quando acontecer quando ocorrer pela Credicar o cartão Platinum migra para o cartão Black da Credicar e terá muitos benefícios diferentes dos cartões Blacks que tem aqui no Brasil vamos para os abraços então abraço de hoje vai para o pessoal, para os funcionários, para os colaboradores do Credicar com esse belo cartão que lançaram agora aqui no Brasil e agora a modalidade internacional lembrando que o Credicar também tem as outras variantes e que você também pode solicitar um upgrade do cartão internacional Credicar Zero para um Gold, para um Platinum e talvez possível um Black tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus! eu seguro a cartinha dele aqui do Credicar